Fala, Léo! Tudo bem? Tô aqui agora na independência com uma surpresa. Eu acho que o Fael e os atleticanos vão costar só um pouquinho, viu? Coloca aí na tela, Zé. Será que esse moço aqui tem tudo a ver com Atlético e Libertadores? Tá ao lado do Vitor, que agora é gerente de futebol do Atlético. Vitor, seja bem-vindo aqui ao Terose Esporte. E uma dúvida, Vitor, você agora que tá do lado de fora, né, nos bastidores do clube aí, é sofrido ficar do lado de fora torcendo, Vitor? Se você estivesse do lado de fora naquela defesa que aconteceu nesse gol que é ao lado, ia tá sofrendo bastante. Bom, primeiramente, boa tarde. Pessoal aí da Alterosa, Massa Atleticana. É, realmente, cara, é difícil, né, você estar de fora. Você sofre muito mais, porque quando você tá dentro de campo, de certa forma, você tá com controle da situação, né? E quando você está de fora, a sua linha de atuação, ela vai até a boca do túnel ali. Depois, né, confiar nessa rapaziada que vem fazendo um grande trabalho, né, vale se ressaltar, mas pra gente que viveu aqui, né, quase 10 anos aqui dentro, mais de 400 jogos, realmente fica essa sensação de impotência, mas confiando no trabalho que vem sendo realizado. Vitor, falando em confiança, como é que tá a confiança nesse elenco, né? Ano passado, o Atlético deixou escapar por pouco a Copa Libertadores da América, naquele jogo contra o Palmeiras. Faltou só essa partida pro Atlético conquistar tudo na temporada. Você acha que esse elenco pode reconquistar a América, algo que você já fez pelo clube? Ah, com certeza. Eu vejo o Atlético com muito potencial pra brigar pela Libertadores. Obviamente, sabendo da qualidade e da dificuldade, né, a qualidade de outras equipes e a dificuldade que a competição nos impõe, mas sabemos também do nosso potencial, né? O Atlético manteve, né, praticamente toda a base, toda a equipe em relação ao ano passado, que ficou aquela frustração que a gente fez uma grande campanha no Libertadores, né, saindo de forma invicta, com uma melhor campanha, mas são caprichos do futebol, são obras do regulamento, que inclusive mudou pra esse ano. Mas vejo o Atlético com condição, sim, confiante de que o Atlético vai fazer uma grande temporada, não só uma grande Libertadores, mas acho que já vem dando mostras aí que pode brigar por grandes títulos novamente em 2022 e pautado nisso que a gente vem trabalhando, vem, assim, nos cobrando pra mantermos o nível e tenho certeza que 2022 também será um grande ano pro Atlético. Léo, Fael, gostaram da surpresa? Fael, gostei muito, Lauro, confesso que o olho marejou aqui de coração, porque o Gal sempre pergunta se tem ídolos no futebol, eu falo assim, olha, ídolos não tem, mas de todos os jogadores que eu vi, o Vitor é o cara que mexe comigo realmente, eu lembro que esse cara, o dia que falou o meu nome, a primeira vez, eu arrepiei. E agora uma pergunta técnica sobre o futebol. No dia a dia, depois de três empates com Curitiba, América, Del Valle, como que fica o papel das lideranças? Porque a gente sabe como que é o futebol, a pressão que tem em cima do toco nesse momento, como que é a conversa das lideranças e do gerente de futebol no vestiário nesse momento pra um jogo decisivo? Ô Vitor, só de repassar uma pergunta do Fael aqui, ele tá falando sobre esse momento que o Atlético tá vivendo, vem de dois empates na Libertadores, desse momento sem vitórias no brasileiro, né, de empates, apesar de tá aí no topo de todas as competições, qual que é o papel das lideranças? Tanto dentro de campo e no caso de você agora que tá mais na gerência de futebol, como é que vocês atuam nesse sentido pra deixar todo mundo tranquilo, mostrar que há confiança nesse trabalho e que o Atlético pode sim conquistar novos títulos em 2022? Bom, é... Primeiramente, o Atlético hoje vem sendo cobrado, né, depois de três empates, acho que muito devido ao que fez até então, o que fez ano passado, a temporada que vem fazendo em 2022, lembrando que o Atlético só perdeu uma partida durante a temporada, né, e praticamente com a equipe reserva no início da temporada, então, né, os números são favoráveis, né, acho que a gente também não tem que fazer alarde por um momento que a gente, é... vem de três empates, né, acho que a gente tem que analisar a performance do time que vem sendo boa, se você pegar, mesmo os jogos que a gente empatou, o Atlético foi superior, tanto em pós de bola quanto no número de finalizações, né, chances claras de gols, às vezes a gente tem realmente que evoluir nesse sentido, mas acho que o papel das lideranças, né, tanto dentro quanto fora do vestiário, tem que ser no sentido de dar confiança, dar tranquilidade, né, todos dentro do Atlético sabem o tamanho que o Atlético tem, sabem a responsabilidade que é você vestir essa camisa, né, e todos muito conscientes, muito tranquilos, sabendo, né, do potencial e da capacidade dessa equipe, acho que não é momento da gente, é... também fazer muito alarde em cima de... né, de jogos que a gente não venceu, porque a gente sabe da capacidade, né, e sabe que a equipe vem jogando de maneira que pode conseguir as vitórias, né, basta fazer alguns ajustes, né, um pouquinho mais de concentração, que, né, vejo o Atlético com muito potencial, como eu falei anteriormente, de buscar grandes conquistas. Mais alguma pergunta daí, ô, Léo, Fael? Eu fiz uma declaração de amor aqui, falei que no futebol ninguém mexe com o meu coração, como esse cara, eu fico arrepiado aqui de ver, é o cara que mais me balança, eu quero que você faça pra ele a declaração de amor que eu fiz aqui. É, eu vou... Passa o fone pra ele, ele faz direto, o Léo, dá um jeito, porque se eu quiser ser cupido agora, não dá. Vitor, tem como colocar o fone rapidinho? Vou pegar aqui, ó. Pedi desculpa aos telespectadores aqui, só pra a gente passar aqui... Ah, por uma boa causa. ...o fone para o Vitor, ouvir, então, essa declaração de amor do Fael Lima, porque o Fael está incomodado, viu, Vitor? Ficou chateado, porque eu não dei o recado, não olhei nos seus olhos e passei essa declaração. Tá ouvindo, Vitor, agora? Vamos lá. Vitor, já tá colocando o fone aqui? Exatamente, esse do lado de cá, Vitor. Hoje tem 21 e 30, América e Atleta, na telinha da Alterosa, Libertadores, agora sim. Agora já tá ouvindo, viu? Já tá ouvindo. Pronto, Fael Lima, se declare ao Vitor. O que eu falei aqui, Vitor, é que não existem palavras pra agradecer tudo que você fez, e olhar pra você, mesmo atleticano ou não, é agradecer por tudo, é a gente ter gratidão e acreditar. Não é só atleticano que passou a acreditar. Abra a tela, gente. Você ensinou o brasileiro de que tudo é possível. E principalmente pro Atlético, hoje, quando eu vejo um cenário impossível, você passou um símbolo de esperança. Olhar pra você é ter um coração no batimento cardíaco correto. Eu te amo demais, você é o cara, e se Deus quiser, eu te acho em independência hoje pra um abraço. Te amo, te amo, te amo, te amo. Obrigado, obrigado pelas palavras aí. Acho que esse é o grande sentido da vida, mesmo nos momentos de dificuldades também, a gente jamais perder as nossas esperanças. Acho que a melhor definição de fé é essa, você acreditar naquilo que você não vê ou que muitos não acreditam. E acho que o momento desse, o da defesa do Tijuana, foi um grande momento de fé também, não só de esperança, mas de fé. Então, independente de camisa, independente de cores, acho que acreditar sempre diante das adversidades faz parte da essência do ser humano. Obrigado pelas palavras, e nos encontramos à noite aqui na independência. Ô, Léo, só um detalhe, ainda bem que a gente conseguiu colocar o fone aqui no Vitor, porque se eu olhasse nos olhos do Vitor e dissesse três vezes, eu te amo, minha esposa ficaria com certos ciúmes. Agora, deixa eu contar aqui, eu tatuei a defesa do Vitor, mas o cara espelhou a imagem, então o Vitor ficou defendendo com o pé direito. Aí eu fui também tatuar, acho que porque estava errado. Tivemos corrigir e tatuar de novo agora. Grande Vitor, um abraço, obrigado pelo carinho, Valderon, forte, Muita sorte, muito trabalho, muito felicidade. Valeu, Laura, daqui a pouco você volta com os times prováveis para esse clássico, primeiro na Libertadores. Na hora que o Laura passou a mão na orelha do Vitor colocando o fone, o coração do Faió falou, queria ser eu nesse momento. Cara, estou suando, a minha cabeça está encharcada de suor aqui. E assim, distante. Só de declarar para o Vitor, eu te amo, minha cabeça encharcou de suor. Posso falar nada quando eu vejo o Marcelo Ramos, é igualzinho, Léo.